E aí galera, tranquilo? É o seguinte, vamos começar essa bela manhã de domingo aqui falando de algumas promoções muito erradas, com jogos muito bons pra vocês aí do PC, Playstation 4, Xbox One, muito show de bola. Além disso, vale lembrar que eu vou estar fazendo como nos vídeos anteriores, no campo de descrição eu vou estar deixando pra vocês ali a minutagem que começa cada parte do vídeo. Então, se você quiser pular exatamente pra parte que te interessa, vai lá no campo de comentários que já vai estar separado, beleza? Então, vou abrir o vídeo falando aqui de uma notícia um tanto quanto interessante, afinal de contas estamos em final de geração e a Microsoft anunciou oficialmente que ela parou de produzir aí o Xbox One X e também o Xbox One X, aquela versão digital, ou seja, aquela versão que não tem mídia física, que seria uma versão um pouco mais barata do Xbox One. Isso, claro, estamos aqui já na segunda metade do ano de 2020, reta final pra chegada aqui da nova geração e, claro, as fábricas agora com certeza já estão preparando aí, fabricando os consoles aí da próxima geração. Bom, realmente fica um tanto de nostalgia quando chega essa época assim de final de geração que vem o anúncio, daqui a pouco vem a Sony oficialmente também dizer que ela parou de fabricar aí alguma versão do Playstation 4 e já bate aquela sensaçãozinha, né, aquele apertozinho no coração, vai, aquele amargor na garganta, é, é isso, galera. Claro, reta final, tudo indica aí que a gente, muito em breve, possivelmente, eu aposto que finalzinho de novembro a gente deva ter aí o lançamento oficial tanto do Xbox Series X quanto do Playstation 5. Claro, não temos oficial, mas eu tô apostando muito nisso e assim que, claro, tiver maiores novidades, eu trago aqui pra vocês, beleza? Agora, continuando, vamos falar de jogos aqui, promoções iradas pra você do Playstation 4. Primeiro game que eu separei pra vocês que tá com preço bem legal é o Project Cars 2, a versão Deluxe Edition, que é aquela versão topzera que vem com tudo, que tá por R$52,78, descontarço de 84%. Pra você que tá procurando um jogo assim de simulação de corrida, automobilismo, esse aqui é realmente um dos melhores jogos que existem no mercado, então recomendo bastante pra vocês. Prosseguindo, um outro jogo que nós temos aqui bem legalzinho, uma franquia muito conhecida, que é a Snarp Ghost Warrior, esse aqui é o 3 Season Pass Edition, ou seja, é a versão completa, mais o Pass de temporada, que também tá com preço bem bacana, por R$32,98. Você que gosta aqui, ó, do Sniper, bastante coisa pra ser feita no game, lembrando que esse aqui é um game campanha, né, pra você jogar ali offline, de boa, fazer todas as coisas, missões, enfim. Pra quem conhece, não precisa muito o que explicar, se você não conhece, recomendo que você dê uma pesquisada no YouTube, mas é um game bem da hora. Continuando, nós temos aqui Sword Art Online He, que é o Hollow Fragment, é um gamezinho que saiu já há um tempo, mas tá com um precinho bem bacana, é um game da Bandai Namco, também é uma franquia muito conhecida, e tá com um preço bem legal, apenas R$20,87. Continuando, o outro jogo que eu separei aqui, ó, é o Watch Dogs 2, a versão Deluxe Edition, que é aquela versão topzera que vem com tudo, que tá saindo aqui por R$41,99, realmente tá um preço bem atrativo. Lembrando que essa semana, a Ubisoft tá fazendo aí promoções bem legais pra praticamente todas as plataformas, então, tem muita coisa boa, dá uma pesquisada aí que você vai achar. Continuando, nós temos aqui Agents of Mayhem, Total Mayhem Bay Bundle, que é um bando também que vem com várias coisas no vídeo do jogo, que tá saindo por R$24,98. Essa aqui também é uma franquia muito, mas muito conhecida, não chega a ser exatamente o meu estilo de gameplay, eu acho a arte gráfica muito bonita, mas realmente tem uma galera, uma base muito grande de fãs, então, pra você que conhece aí e tá procurando algum joguinho da franquia, ó, tá com preço bem atrativo. Continuando, nós temos aqui Far Cry 5, é um game que eu já mencionei num outro vídeo que eu fiz na sexta-feira, de vários outros jogos, tanto gratuitos, quanto algumas promoções iradas. Se você não viu, tô deixando um card aqui em cima e um link na descrição, e Far Cry 5 tá numa promoção muito top essa semana, principalmente na PSM Store, que tá aqui, ó, por R$29,83, realmente é um preço imbatível. Continuando, nós temos aqui, ó, Ace Combat 7, Sky Zone, edição deluxe, que é aquela edição topzera de Ace Combat. Esse jogo tá insano, mas insano. Pra quem curte a franquia, Ace Combat já tava muito tempo aguardando um novo jogo, e esse aqui veio com gráficos lindíssimos, jogabilidade, muita coisa pra ser feita, e, ó, R$115,00, lembrando que essa aqui é a versão topzera. Bom, e continuando, nós temos aqui, ó, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, versão Deluxe Edition também, que tá com preço muito top, R$50,99, desconto de 85%. Você aí quer jogar com Sasuke, com Madara, ó, conhecer toda a história melhor aí de Naruto, aí o Narutinho aí, ó. É... é isso aí, galera. Tá com preço muito bacana. Lembrando que todos esses jogos, eu vou estar mencionando também o link pra vocês comprarem na faixa. Na faixa não, né? Vou deixar o link ali fácil pra ajudar vocês a encontrarem o game, beleza? Então, bora continuar falando aqui de jogos grátis agora pra galera do PC. Separei aqui alguns jogos da Steam, e olha só, nós temos aqui um bundle aqui de South Park, que é The Stick of Truth, mais o The Fracture Butt Wall, que, olha, R$29,68 são os dois games. Lembrando que esse aqui é um game de RPG muito da hora, mas muito da hora, muito legal mesmo, mas é um game que eu diria que é pra maiores de 16 anos, porque ele tem um conteúdozinho bem pesado. Pra quem conhece a franquia South Park, já sabe mais ou menos o que imaginar, mas, olha, é um game de RPG de turnos com uma história muito legal e muito bacana. Continuando, nós temos aqui, ó, Far Cry 4, que também tá na promoção bem legal, R$17,99, com certeza um dos melhores Far Crys lançados, a história é muito, mas muito boa. Continuando, nós temos aqui, ó, um gamezinho aqui, ó, que é o American Truck Simulator, desculpa, tá aqui o American Truck Simulator, que tá, na verdade, nessa versão aqui, que é o Publisher Weekend, que ele tá até fazendo uma livezinha aqui do game, tá saindo por R$14,00. Ó, pra você que gosta aí de um bom simulador ou já é fã da franquia aqui, ó, fique sabendo que tá com preço muito legal. Lembrando que tem algumas DLCs aqui que também estão aparecendo em promoções, muita coisa rolando nesse final de semana, recomendo que você dê uma conferida. Continuando, nós temos aqui, Trine 4, The Nightmare Prince. Olha, esse aqui é um jogo 2D muito fabuloso, mas muito legal mesmo. Ele, na realidade, é um 2.5D. Por quê? Porque ele é um jogo 2D de plataforma, porém, ele tem aquele cenário por trás ali, todo em 3D, com aquela profundidade, realmente, passa uma sensação muito boa. É um game muito legal, muito bem feito, com excelentes puzzles, uma história legal, personagens, até mesmo a parte de combate, é muito legal. Pra quem conhece a franquia Trine aí, ó, realmente, show, show, show. E esse aqui tá com preço bem bacana, saindo aqui por R$17,39. Continuando, nós temos aqui, ó, Superhot Mind Control The Let's, que é um novo game aqui da franquia Superhot, que já chegou baratinho, com a promoção de 40% por R$23,99. Realmente tá muito barato, muito bacana mesmo. Esse aqui, jogozinho aqui em primeira pessoa, muito veloz. Claro, vamos ver se eu tenho aqui uma parte de gameplay pra mostrar pra vocês. Ah, não tem. Deixa eu ver se nesse outro tem aqui. Bom, você deve conhecer Superhot. Se você não conhece, eu recomendo que você dê uma pesquisada no YouTube, porque, olha, game muito legal, muito legal mesmo. Já me diverti muito com o primeiro Superhot e recomendo bastante pra vocês. Continuando, vamos pausar aqui. Eu tenho promoções que eu trouxe pra vocês aqui do site nuvem.com, que são chaves de jogos que você compra e ativa na sua Steam ou na Oplay, enfim. Nesse caso específico, eu trouxe de jogos pra você ativar na sua Steam. E, olha, muito da hora. Nós temos o Grease, que tá com desconto bem legal, saindo por R$13,19. Esse aqui é um indie muito bem conceituado, premiado, enfim. É uma jornada muito legal pra quem quiser dar uma testada nesse Grease. O outro game que eu trouxe pra vocês, Metal Gear Solid V Ground Zeroes, que tá saindo por R$7,39. Realmente tá um preço muito bom, muito bacana. Continuando, nós temos aqui o The Surge. Esse aqui é um super RPG que mescla com ficção científica, gráficos lindíssimos. E, galera, R$13,74, realmente tá um preço imperdível. Lembrando, você vai ativar ele na sua Steam. Outro jogo que eu separei pra vocês aqui, Resident Evil 3. Também tá com desconto muito bacana. R$86,99. 33% de desconto. Realmente tá um preço muito show de bola. E, com isso, a gente vai pular agora pros jogos grátis. Grátis, não, desculpa. Pros jogos que estão em promoção pra galera do Xbox One. Primeiro game que eu separei pra vocês aqui, ó. Sword Art Online Fatal Bullet. Essa aqui é a edição top completa. Tá saindo por R$56,00 pra você que é assinante da Xbox Live Gold. Realmente tá um preço muito bacana. O outro jogo que eu separei pra vocês aqui, ó. Survive Mars. Tá saindo por R$38,00. Que também já é um preço muito bom. Ou R$17,70 pra você que é assinante da Live Gold. Realmente muito legal. Esse aqui é o objetivo do jogo. É você colonizar ali Marte. Então, tem aquela questão de gerenciamento. Tanto de itens, pessoas. Enfim, muita coisa pra ser feita. Pra quem curte esse estilo de gameplay. Realmente é uma ótima pedida. O outro jogo que eu separei pra vocês aqui, ó. Cinema Ara X. Esse aqui é um game também muito legal. Aquele estilo de jogo de navinha e tal. Pra quem curte esse gênero. Realmente esse jogo aqui é uma das melhores que a gente tem. Atualmente disponível aí no mercado. O game que tá saindo, ó. Por R$25,00. Ou R$9,75. Se você, claro, for usuário aí da Xbox Live Gold. Beleza? Continuando. O outro game que nós temos aqui, ó. Resident Evil 7. Biohazard. Saindo por R$43,50. E R$50,00, assim, pra todo mundo. Então já tá com desconto muito, muito bacana. Esse Resident Evil é muito sinistro. Todo em primeira pessoa. Olha. O jogo ficou tenso, mano. Ficou tenso. Beleza? Continuando. Nós temos aqui, ó. Resident Evil 0. Joguinho também clássico. Que por R$14,75. Realmente também tá um preço muito bacana. O outro game que eu separei aqui pra vocês, ó. Red Dead Redemption 2. Que tá saindo por R$124,00. Pra você que é usuário da Xbox Live Gold. Realmente tá um preço também bem bacana. Red Dead Redemption 2. Também é um game que dispensa apresentações. Todo mundo aberto. Rockstar. Uma história muito bacana. Plot twist. Enfim. Só jogando pra você entender o que eu tô falando. Realmente é um game muito top. Continuando. Nós temos aqui o One Piece Burning Blood. Pra quem é fã da franquia aqui do One Piece. O game também tá com desconto muito legal. Pra galera do Xbox Live Gold. Saindo por R$37,35. Um preço muito top. Continuando. Nós temos mais um game aqui do Naruto. Que é o Naruto Ultimate Ninja Storm. Que tá saindo por R$40,00. Pra você assinante da Xbox Live Gold. Ó. Naruto na faixa aí também pra vocês. Continuando. Nós temos aqui ó. Final Fantasy 7 Remaster. Saindo por R$30. Desculpa. Final Fantasy 8. Saindo por R$31,22. Pra você assinante da Live Gold. Realmente tá um preço bom. Mesmo você que não é assinante. Tá saindo por R$46,00. Realmente tá um preço bem. Mas bem legal mesmo. Continuando. Nós temos aqui ó. Final Fantasy 7. Esse aqui com certeza é um dos maiores clássicos da franquia Final Fantasy. Por R$36,00. Ou R$24,50. Pra você usuário da Live Gold. Realmente. Esse Final Fantasy. Considerado por muitos. O melhor assim. Sem sombra de dúvidas. De toda a franquia. Continuando. Nós temos aqui ó. Darksiders Furry Collection War and Death. Saindo por R$51,00. Ou R$19,75. Pra você usuário da Xbox Live Gold. Bom e continuando. Nós temos aqui ó. Control. Considerado aqui um dos melhores jogos do ano passado. Na realidade foi indicado a vários prêmios naquele The Games Awards. Game insano. E tá com desconto muito bom. R$11,00. Pra quem é usuário da Live Gold. Realmente tá um preço muito bom. Esse jogo é sensacional. E pra finalizar aqui. O último jogo que eu separei pra vocês. Assetto Corsa. Game aqui também de simulação. Automobilismo. Muito legal. E tá com preço muito atrativo. R$41,00 pra todo mundo. Ou R$23,60. Pra você que é usuário da Xbox Live Gold. Realmente é imperdível. Bom galera. Com isso chegamos aqui ao final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Pra quem curtiu. Claro. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Pra não perder nenhum vídeo. Praticamente vídeo todos os dias. Com muita informação bacana. E claro. Muito conteúdo. Seja de promoção. Jogos grátis. E novidades. De jogos que estão chegando aí. Pra mais diversas plataformas. Beleza? Fico por aqui. Um forte abraço. E a gente se vê muito breve. No próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.